Os últimos dois anos foram difíceis para grandes e pequenas empresas. O abre e fecha do comércio no auge da pandemia, demissões e incertezas deixaram o cenário econômico conturbado. Mais recentemente, a guerra entre Rússia e Ucrânia acendeu a luz de alerta para empresários de diferentes atividades. A gente passou por um período onde a taxa de juros em um ano subiu de dois para estar quase encostando nos 11%, com expectativa de uma alta ainda mais pronunciada e, por outro lado, agora a eclosão de um conflito, que são grandes players a nível mundial de diversos produtos, entre eles, por exemplo, o petróleo, o gás natural, produtos agrícolas e até mesmo a questão de fertilizantes que o Brasil tanto depende. Justamente por isso, a gente observa um aumento da inflação que pode aumentar a taxa de juros aqui, não só no Brasil, como também a nível mundial. Isso aí já é praticamente um consenso. Diante disso, a Fê Comércio fez uma pesquisa que mostrou que o cenário econômico de Goiás se mantém estável mesmo diante de tantos desafios. Além disso, os empresários goianos estão mais otimistas com o que deve acontecer neste ano em relação ao ano passado. O cenário vai ser desafiador? Muito. Os preços tendem a aumentar? Sim. A gente não sabe até onde vai ser esse final desse conflito. Mas, por outro lado, aqui na nossa região, ao que parece, a gente está mais preparado para enfrentar essas turbulências que vão vir no futuro. Ainda de acordo com a pesquisa, a intenção de consumo das famílias é maior que em maio de 2020. Outro ponto positivo são as contratações, que aos poucos devem voltar a acontecer. Mesmo nesse cenário adverso, a gente pode, né? Veja bem, pode ter perspectivas melhores. E lembrando que a contratação em si, ela diminui também o indicador de endividamento. Porque tem mais gente trabalhando, é mais gente recebendo, é mais dinheiro no lar das famílias. E com isso, toda a economia, eu falo, tem um feedback positivo em termos de... E não só a economia local, como a Goiânia, e a gente viu aí as consequências positivas até desses bons números no ano passado, onde o Goiânia se destacou aí no PIB nacional, inclusive subindo duas posições. O Goiânia